O caminho esquece de eu, os meus perigos estão, e os outros estão cansados, com o peso do caro, e as lágrimas desistem, e o meu rosto vem com o olho, e o meu rosto vem com o texto, e os meus perigos estão, e os meus perigos estão, e os meus perigos estão, Se perder Tua vida, Tua presença eu sou. E quando Tu voltarei, com o sol Tu subirei, muito maior das estrelas, eu então descansarei. E quando Tu subirei, muito maior das estrelas, eu então descansarei. Se perder tudo na vida, Tua presença eu sou. Se perder tudo na vida, Tua presença eu sou. Tua presença eu sou. Tua presença eu sou. Tua presença eu sou.